Pensamento positivo, valendo! Embaralhando, 100 bolas, hein? E você acreditando na sorte, a lotomania! Chegando pra você agora, 81 bola vermelha! Não perde a conta não, hein? São 20 dezenas! Próximo número sorteado, 37 preta! Globo girando! 64, bola marrom! 44, bola marrom de novo! Loto Mania Concurso 2416! Seu tona torcida, hein? 95, bola azul! Globo girando! Agora, no detalhe pra você, 84, bola marrom! 74, bola marrom! 47, bola preta! Pensamento positivo aí, hein? Será que a sorte tá batendo aí? 68, bola cinza! Atenção para o traço marcador embaixo do número! 54, bola marrom! Próximo número sorteado! Na tela pra você agora, chegando 78 cinza! Um prêmio de mais de 4 milhões de reais, hein? Um prêmio espetacular, hein? Agora, 50, bola branca! Embaralhando, o globo girando, hein? 40, bola branca! Pensamento positivo não pode faltar não, hein? 08, bola cinza! Atenção para o traço marcador embaixo do número! Agora, no detalhe pra você, 65, bola azul! Loto Mania Concurso 2416! Ao vivo! 87, bola preta! Mais 4 dezenas, hein? Agora, número 18, bola cinza! Atenção para o traço marcador embaixo do número, hein? Ai, ai, ai! Tá chegando a hora, hein? 88, bola cinza de novo! Mais 2 dezenas! 67, bola preta! Agora, hein? A saideira agora! Bola 63, verde! Confira comigo os números sorteados da Lotomania Concurso 2416! 81, 37, 64, 44, 95, 84, 74, 47, 68, 54, 78, 50, 40, 08, 65, 87, 18, 88, 67 e 63. Senhoras auditoras, confirmam os números sorteados? Sim, confirmo! Sim, confirmo! Muito obrigado! Aguardando a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília! Sorteio validado! Aqui que, por exemplo, eu vou descer o final do B-1, do B1 da Caixa em Brasília!